E tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como passaram a semana? E como toda sexta-feira, hoje eu vim falar, o e-mail que mandaram, perguntando pra mim, se eu não me engano, o nome dela eu acho que é... deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Acho que é Selma. A Selma. A Selma de Rondônia, se eu não me engano, é de Rondônia. Ela mandou pra gente perguntando qual que é a diferença da artrite pra fibromialgia. Então eu fiz um vídeo explicativo depois, daqui do recadinho. A Selma vai ver aí, tá Selma? Explicando pra você qual é a diferença da artrite pra fibromialgia, tá bom? E como que vocês estão? Vamos passar a semana aí, tá chegando o final de semana, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. No último vídeo eu tava contando pra vocês sobre meu cabelo, né? Aí a moça, teve uma moça lá que mandou mensagem pra mim no Instagram. Ela falando, mas seu cabelo é bonito, seu cabelo tá... Então meu cabelo era bem comprido. Aí eu fui cortando porque eu tinha muita dificuldade de pentear. Tinha muita dificuldade, gente. Mas eu sofri porque meu cabelo é tão bonito. Ele é enorme, enorme. Depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui no meio do vídeo uma foto minha com cabelão. Vê se eu acho, tá? Aí eu posto pra vocês. Mas eu tinha um cabelo bem grandão. E na foto eu era mais magrinha. Agora com gosto mais inchadinho por causa dos remédios que dão uma inchadinha, né? Mas aí eu tive que cortar. Eu tive que cortar porque pra facilitar pra mim... Pra facilitar pra mim... Pra mim poder pentear. Às vezes nem um coquezinho igual esse aqui eu conseguia fazer, ó. Até que eu tô conseguindo fazer... Porque eu ainda tô mais ou menos conseguindo erguer os braços. Mas tem de que nem isso, gente. Mesmo com o cabelo um pouquinho menor, tem de que nem isso. Daí é minha filha que penteia pra mim. Minha filha de 10 anos que penteia pra mim. E... Mas tá tudo bem, gente. É assim mesmo. A gente tem que... Eu li... Eu li, não. Eu vi num grupo do Facebook. Uma moça que ela chegou ao extremo. Ela raspou tudo a cabeça. Ela raspou a cabeça. Ela falou assim que ela não aguentava. Ela não aguentava ter que passar por isso. Sofrimento de ter que pentear o cabelo mesmo um pouquinho curto. Aí ela raspou, gente. Ela generalizou. Porque eu entendo. Sabe por quê? Porque na hora do desespero, na hora da revolta, do choro, a gente tá em crise. A gente não pensa, né, gente? Quando a gente tá com muita dor, né? Até as pessoas que a gente chama, que tá ali dando uma força pra gente, a gente fala Ai, não fica... Não chega perto, tô com muita dor, gente, né? A gente fica descontrolada. E ela falou que ela não... Nossa, ela precisava fazer isso. Porque ela não aguentava mais. Ela tem que tomar banho com sacrifício. E o cabelo todo cheio de nó. E ela falou... E as pessoas tentavam pentear pra mim, desembaraçar, e me doía mais. E eu fiquei revoltada. Foi lá e mandei passar a máquina mesmo. Raspou a cabeça, gente. Linda. Rosto lindo. Ficou lindo. Linda. O marido apoiou. Isso que é o legal, gente. Se você é casada, tem marido, é mãe, o pai, o irmão, o irmão, a amiga, apoia. Porque nessas horas a gente fica tão fragilizada, né? E ela falou que o marido deu maior força. O marido achou ela linda. E é isso que a gente precisa nessas horas. A gente precisa de pessoas que nos mostram, que nos amem, que tá do nosso lado. Mesmo quando a gente tá ali, ó, na crise, brava, triste, chorando. A gente fica revoltada. A gente não quer ninguém perto. A gente não quer, né? Então, entendo. Aí eu lembrei disso, né? Que eu falei do meu cabelo. Que eu tive que cortar. E daí eu vi um post de uma moça num grupo do Facebook. Onde ela falava sobre isso. E é isso, gente. Fica com o vídeo, então. Qual a diferença da artrite reumatoide pra fibromialgia? Um grande beijo. E até o próximo artrite reumatoide, muito além de ajuda. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Qual a diferença da artrite reumatoide e da fibromialgia? Terá que os sintomas da artrite e da fibromialgia pode confundir? Dores, distúrbios do sono, fadiga, depressão e ansiedade. Embora os principais sintomas da artrite e da fibromialgia sejam aí parecidos, a ponto de confundir muitas pessoas, existe aí uma diferença fundamental entre as duas doenças, que é a inflamação nas articulações, que acontece apenas no caso da artrite reumatoide. Quais são as semelhanças e diferenças entre a artrite e a fibromialgia? Bom, vamos falar sobre a causa. No caso da artrite, as causas são várias. Herança genética, hábito de fumar, hormônios e possivelmente infecções. Embora a doença possa ser controlada com tratamento, ainda não há cura. No caso da fibromialgia, não há uma causa definida. Mas saiba-se que traumas físicos, psicológicos ou infecções podem aí desencandear a doença. Ela pode ser controlada com tratamento, mas também não há cura. Como que a artrite e a fibromialgia atuam no organismo? No caso da artrite, o sistema imunológico da pessoa passa a atacar os tecidos que envolvem aí as articulações, causando dor, inchaço e rigidez e danificando-as de forma irreversível. No caso da fibromialgia, os portadores têm uma sensibilidade maior para a dor. Bom, o cérebro ele interpreta de forma exagerada os estímulos e aos músculos causando aí essa dor intensa. Os principais sintomas da artrite é a dor que é intensa nas articulações que pode piorar e regredir. Pode até desaparecer conforme o tratamento é feito. Também tem os distúrbios do sono e fadiga que são comuns que pode afetar aí a qualidade de vida. Depressão e ansiedade pode ser desencandeada pela dor intensa e a limitação nos movimentos. No caso da fibromialgia, a dor é constante e putor do corpo. Pode ser aliviada com o tratamento, mas não vai desaparecer. O distúrbio tem do sono e a fadiga. Também é muito comum e pode afetar também a qualidade de vida. No caso da depressão e ansiedade, a dor é intensa que pode levar aí a essas alterações emocionais. No caso do diagnóstico. No caso da artrite, o médico ele vai avaliar o inchaço, o vermelhidão, a temperatura das articulações. E se for necessário, ele pede exames de sangue e um exame de Raul-X. No caso da fibromialgia, ele vai medir a sensibilidade à dor de alguns pontos do corpo e se necessário, pode fazer exames aí para desencadear outras doenças e ele descartar também, né? E como que os sintomas da artrite e da fibromialgia, ele pode ser tratado? Bom, a dor e o inchaço nas articulações, no caso da artrite, pode ser aliviado com a ajuda de medicações receitada pelo reumatologista, que é um especialista aí da artrite, conversando com ele sobre a possibilidade de fazer uma terapia ocupacional, que vai ajudar aí a encontrar as formas de realizar as tarefas do dia a dia, sem que as articulações sejam aí danificadas. E se o caso for mais sério, ele pode aí considerar uma cirurgia para reparar os danos nas articulações e reduzir as deformidades. Já a fibromialgia, a prática de exercício físico regularmente vai ajudar muito, pois essa é uma das melhores formas aí de controlar as dores causadas pela fibromialgia. Além disso, ele ajuda aí a manter o bom humor e a boa qualidade de vida. Mas lembrando sempre que antes de começar a praticar, conversar com o seu médico, que também vai avaliar se você deve usar algum medicamento no caso da fibromialgia. Considerando ainda a possibilidade de fazer terapias alternativas, como acupuntura, massagem terapêutica e até ioga, apesar de que elas aí não foram aí cientificamente comprovadas nesse benefício. Mas foi comprovado com os pacientes que têm a fibromialgia que melhora e muito aí as condições. Bom, então é isso. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado a tirar da sua dúvida sobre a fibromialgia e a artrite, que tem alguns sintomas parecidos. Tá, gente? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça aí de dar um like aí para ajudar o canal. Não é inscrito? Caiu de paraquedas aqui. Aproveita para se inscrever. Tem muita informação sobre artrite, reumatismo, lúpus, fibromialgia e doenças relacionadas. Um grande beijo. Fique com Deus. Segue nossas redes sociais e até o próximo artrite reumatóide, muito além das juntas. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.